Eu sei que não era pra ser Me atrasei em perceber Posso até pensar em regressar Será que está a me esperar? Talvez é só questão de olhar Vira atrás Permita-me sentir saudade E me virar com o que ficou Não sei se o largo abraço a saudade Que insiste em ficar Não posso desfazer o que passou E aceita que tudo cessou Talvez eu não saiba perder Se me encontro em ti Prefiro me esconder Éramos Mas se desfez Diga-me Só mais uma vez E afinal Quem foi que perdeu Você e eu Você e eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí